Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2011, estamos aqui na cidade de Santa Fé, já chegando a Paramonti e vejo como é que está o treino. Essa semana deu uma mudada de clima e hoje aqui nós estamos em Paramonti neblinando, está um clima super agradável, como o meu amigo José falou, parece um clima de serra. Hoje aqui em outubro está tendo essa chuva aqui, se pode ver aquele limpador do Paramista que está ligado. E aí você pode ver que está bem mudado o clima hoje aqui em Paramonti, muito agradável. Amém. 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 Amém.